Olha, corta pro nosso helicóptero agora, dá uma olhada no congestionamento Dá uma olhada no congestionamento Rodovia Ayrton Senna Itacoaxetuba, na Grande São Paulo Olha o congestionamento que se forma por conta de um carro Da polícia que levava presos Se envolve num acidente, tomba E está nesse momento, olha só Destruído na pista, o carro capotado ali A viatura da polícia civil Que levava presos para audiência Segundo o Armando Bortoletti, nosso produtor É um carro da polícia civil que está ali E não o carro da Secretaria de Administração Penitenciária Eles chamam de bonde É o carro que pega os presos para as audiências O carro está tombado no meio da pista Eu vou recuperar a imagem do momento em que os presos foram colocados em outros carros E rapidamente foram tirados daí A polícia investiga se foi um acidente convencional Ou se foi Uma tentativa De Resgatar os presos que estavam Nesse carro que está tombado Do lado esquerdo O momento que nós chegamos Você vê ali as viaturas posicionadas Os presos encostados no guardrail aqui Sem camisa E eles são colocados em várias viaturas E já foram retirados dali Uma preocupação muito grande Se não era o crime organizado Tentando resgatar esses presos Nós ainda não sabemos Se são presos perigosos Se teve uma tentativa De resgate Ou se foi um acidente convencional Isso acabou de acontecer Na rodovia Ayrton Senna Sentido interior Altura de Itacoaxetuba E olha Isso inclusive até alerta Para quem está seguindo para lá Você está seguindo para a Mogi das Cruzes Você está seguindo para ir adiante O trânsito fica todo fechado Fechado agora Quem são esses presos? Houve realmente uma tentativa de resgate Ou foi um acidente de trânsito Que o carro acabou batendo no guardrail Nós vimos aqui logo no começo Todos sem camisa ali E colocados em carros A polícia civil para serem levados E acredito que a audiência hoje acabou né Olha aí minha gente Isso acabou de acontecer Cobertura do jornalismo da Record Ao vivo direto da rodovia Ayrton Senna O carro está capotado no meio da pista E a pergunta é Tentativa de resgate Conseguiram resgatar alguém? Levaram algum criminoso embora? Ou foi um acidente convencional? Se foi uma tentativa de resgate Nós temos neste momento Dois helicópteros sobrevoando a região Por que desses helicópteros? Apenas para dar um suporte de segurança? Ou eles estão fazendo uma varredura na região Procurando por criminosos? Por suspeitos que conseguiram escapar Depois dessa tentativa de resgate? Então são duas situações Ou um acidente convencional E por ser uma viatura que leva presos Eles estão neste momento Fazendo todo o trabalho de segurança? Ou realmente aconteceu uma tentativa de resgate? E por isso a necessidade De uma atenção especial Nessa região de São Paulo É a altura, Gustavo, do quilômetro 41, né? Quilômetro 41 Só a faixa da esquerda agora foi liberada Por isso um trânsito, um congestionamento muito grande A qualquer momento Eu volto com outras informações pra você Imagens pra você Direto de Itacoaxetuba Rodovia Ayrton Senna Viatura que levava presos Viatura da polícia civil Que levava presos Para audiências Capotou E a polícia ainda não informou Se foi um acidente comum Ou uma tentativa de resgate de presos Nós já tivemos a transferência Dos presos que estavam neste carro Foram em outras viaturas Para delegacias da região A polícia rapidamente isolou a área Tirou os presos de lá E agora, olha só O helicóptero Águia Tá dando um rasante agora ali Tem o helicóptero Pelicano também E a nossa viatura mostrando O nosso helicóptero mostrando A viatura que tombou Na rodovia Ayrton Senna Dentro de instantes A gente vai saber Teve resgate de presos Conseguiram levar alguém Foi uma ação criminosa Quem eram os presos Que estavam neste carro Ou se foi um acidente convencional O que você acredita Que aconteceu aí, Lombardi? Eu acho que houve possivelmente Uma tentativa de resgate ali Pela movimentação de polícia Muito, muito Mas muito grande Muito carro da polícia Apesar de que me deve Que ele tinha uns 10, 12 presos Eu acredito numa tentativa de resgate Porque do contrário Não havia necessidade Dessa velocidade tão grande Para poder provocar Uma capotagem dessa A viatura da polícia Que capotou Na rodovia Ayrton Senna Conduzia 16 presos Todos eles já foram levados Em outros carros da polícia Eles foram levados Em outras viaturas Confirmando a informação O motorista Que levava os presos Está ferido Foi levado para um hospital Da região Armando Bortoletti Nosso produtor Nos informou aqui 16 presos A polícia A polícia trabalha Com um acidente A polícia não trabalha Com a hipótese De resgate De presos Mas a gente está Aguardando aí A investigação Acontecendo Mas a princípio Essa seria a informação De um acidente Comum Envolvendo um carro Que levava presos É o bonde da polícia Que eles falam Levando presos Para audiências Nós temos Neste momento A imagem ao vivo Do lado direito Com o carro Capotado Do lado esquerdo Nós temos O momento em que Chegamos no local Onde os presos Estavam sendo transferidos Em viaturas maiores Ali O helicóptero posicionado Eles já foram levados Duas faixas agora Foram liberadas Pelo trânsito Ali na região Mas o congestionamento Continua por quilômetros Neste momento Na rodovia Ayrton Senna A altura de Itacoaxetuba A altura do quilômetro 41 mais ou menos O motorista vai ter que explicar Exatamente o que aconteceu Se ele estava em velocidade Ele ficou cismado De que algum carro Estava tentando fechá-lo E ele perdeu o controle Ou ele vinha na velocidade Deu algum problema no carro E o carro capotou